Mas o que me revolta mesmo é isso, é a falta de consciência das pessoas que nas pequenas ações, desde escovar o dente com a torneira ligada, tomar banho de 15, 20 minutos, que isso para mim é um sacrilégio, ações assim, ou jogar um papel para fora do carro, jogar, descartar, agora mesmo vou fazer uma licitação, quero pôr mais mil lixeiras na cidade. Quer dizer, a gente deixar ali marcas visíveis para as pessoas terem onde descartar e conscientizar, criamos o Centro de Educação Ambiental Tabarana e investir principalmente nas gerações que estão aí, tenras ainda, que a gente consegue mudar, essas que você põe até um pânicozinho ali que vai matar o peixe e dá muito certo, porque eles chegam em casa e eles falam para o pai, falam para a mãe, eles... E cobram os pais. Cobram, então eu acho que o caminho é esse. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri